A liberação dos volumes excedentes da sessão onerosa da Petrobras e municípios tocantinenses compartilham aproximadamente 70 mil anos. A ATM inovou e realizou pela primeira vez na história do Tocantins um encontro voltado para mulheres municipalistas com edições de 2021 e 2022. Conhecimentos sobre as boas práticas de governança e de gestão foram repassados a prefeitos e prefeitas por meio do Seminário de Governança Municipal Evento da ATM e Rede Governança Brasil. Parceria ATM e INSS levou postos de atendimento do órgão previdenciário para dentro das prefeituras. Assinatura de termo de cooperação com o Judiciário Tocantinense com vistas a apoiar as ações de regularização fundiária desenvolvidas pelos municípios com apoio da Corregedoria e parceiros. A ATM implantou o diálogo oficial unificado dos municípios tocantinenses e facilitou às prefeituras a criação dos portais da transparência. Toda essa força e solidez alcançada pela ATM fez com que a entidade municipalista alcançasse o maior número de filiados da última década. Dos 139, 130 municípios são filiados à ATM, consolidando-a como a principal entidade municipalista da região norte e uma das principais do Brasil. Durante a assembleia com quase 100 prefeitos, a ATM reelegeu Diogo Corges para o comando da entidade em 2023 e 2024. Mas nós temos um intuito só, defender os municípios. Quando eu vejo meu prefeito de Nazaré, que é muito estudioso, lutando ali para triplar, para tentar pagar o piso, às vezes me liga preocupado, sem recursos, Cleide. Isso me corta o coração. Quando eu vejo greves estourando lá na minha miracena, de professores, não por culpa da prefeita, é porque realmente não tem como pagar. Quando eu vejo certas entrevistas falando que ter dinheiro para pagar o piso, não tem dinheiro, é fake news, eu me despeço. Porque, deputado Jair Marias, eu nunca vi nenhum prefeito, nem prefeita desse estado de Tocantins, dizendo que não quer pagar o piso dos professores, o piso da enfermagem e qualquer piso que venha por aí. Eu vi prefeito dizendo que não iria conseguir, porque os recursos são insuficientes. E a nossa briga nunca vai ser contra nenhuma classe, vai ser sim para que os governos federais ajudem nós a pagar o que é direito dos professores. Se tem aqui, quem merece ter um piso salarial justo é os professores, mas é merecido que os prefeitos tenham condições financeiras de arcar com essa responsabilidade. E é nesse intuito que eu quero, Barraquini, reafirmar o nosso compromisso com todos os prefeitos e prefeitas do estado de Tocantins, de continuar defendendo essas pautas e unindo as forças a todos aqueles que acreditam, que é no municipalismo que as coisas se resolvem, que é investir nos municípios que o Tocantins dá certo. O financeiro e os demais prefeitos nas suas representatividades, que tem muitos aqui, desde o Celsinho Maisajoso, das grandes cidades que representam na CNM, desde o Max e do Davi, que representam na questão do turismo, desde o Carlão, que nos representa muito bem no ICMS Ecológico, outros prefeitos que estão espalhados em várias representações. O que eu peço é o respeito a esses prefeitos, porque quando eles chegam, eles chegam com a marca ATM para defender os interesses dos municípios. Viva o municipalismo! Vamos juntos construir novamente um bienio cheio de conquistas e realizações em nome dos municípios tocantinenses. Meu muito obrigado!